Como colocar porcelanato na parede que está pintada? É isso que eu vou explicar para vocês aqui. Eu estou com o nosso parceiro aí de trabalho, Guilherme, e aí Guilherme, beleza? Não. Não, também. Está menos tímido agora, no primeiro vídeo ele estava mais tímido, agora ele já está mais, está soldando mais, está mais tranquilão. Pessoal, nós estamos reformando aqui esse apartamento com dois banheiros aqui. E as paredes estão assim, paredes pintadas, está vendo? Elas estão pintadas. E o que a gente está fazendo aqui, pessoal, para poder ficar seguro de instalar o porcelanato 70x70 nessas paredes? A gente está tirando a tinta, exatamente o que vocês estão falando. Estão tirando a tinta totalmente. Aqui já foi tirado, aqui o Guilherme já tirou também, ficou algumas coisinhas, mas isso aqui não tem problema. E essa parede aqui, a gente está removendo a tinta mesmo. Por quê? A argamassa não cola sobre tinta, gente. Não adianta, não adianta, não cola. O pessoal picota a parede, mas aí você picota a parede e fica, vão os picotados e vão com tinta. O piso fica 50% colado, porque onde pega na tinta não cola. Então, assim, o ideal, pessoal, o ideal é fazer isso aqui mesmo. O ideal é tirar a tinta mesmo, como a gente está fazendo aqui. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês o método de fazer com a marteletinha, com a capicolinha, que é ali manualmente. Cara, é bom, é bom. Ele começou a fazer isso aqui, ó, nessa parede, tá? Para você que não tem uma máquina elétrica, tem que ir desse jeito mesmo, picotando, tá? Como eu mostrei no vídeo anterior. Só que demora pra caramba. E aí tem o método com a esmerilhadeira, né? Com a esmerilhadeira, galera, a gente está usando aqui, ó, esse disco aqui. Esquira, primeiro, né? Com a esmerilhadeira, a gente está usando esse disco aqui, ó. Esse disco aqui, pessoal, é um disco da Maquita. Ele é para alvenaria, tá? É para desbaste de alvenaria mesmo. É um disco grosso, ó. Tá vendo? É um disco grosso, tá? Ele é próprio para desbastar alvenaria, para cortar, lixar. Já é próprio para isso mesmo. Esse disquinho, eu paguei R$8,50 nele. Então, ele é barato, tá? E, colocado na esmerilhadeira, ele se torna uma lixa, tá? Agora, eu vou pedir para o Guilherme mostrar para vocês como que ele está fazendo esse trabalho aqui para deixar essa parede no jeito para eu assentar o piso. Né, Guilherme? Então, eu vou pedir para o Guilherme aí fazer uma remoção aí da tinta de um pequeno pedaço aqui para vocês. Antes de mais nada, pessoal, lembrando, O Guilherme está com máscara, óculos, protetor auricular, está com bota fechada, está tudo ok. Beleza? Está com todo o apetrecho necessário para fazer esse trabalho. Beleza, galera? Olha como é que o trabalho tem que ser feito, galera. Para você ter segurança de instalar o piso, numa parede que está pintada, você tem que remover. E como que a gente está removendo? Disco de desbaixo, alvenaria e esmerilhadeira. Manda a bala aí, maestro. Manda a bala aí, maestro. Viram aí, pessoal? Como eu disse para vocês, esse é o método mais rápido, só que gera muito pó. Então, janelas todas abertas, aquela janela está aberta, a janela do banheiro está aberta. Ele faz um pequeno pedaço, espera o pó se dispersar, faz outro pedaço e chega o aço. Beleza? Você pode fazer dos dois métodos. Copa e colinha, não gera pó, mas demora que é uma barbaridade. E pode fazer com a elétrica, esmerilhadeira, disco de desbaste, vai fazendo todo protegido, máscara, óculos, protetor auricular, tudo certinho. Faz um pequeno pedaço, espera o pó se dispersar, faz outro pedaço. É bem mais rápido. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Parceiro, tamo junto. Obrigado aí pela demonstração. Ele vai continuar o trabalho aqui, pessoal, porque eu preciso que esse banheiro esteja todo lixado para mim poder sentar o porcelanato com segurança. Agora, aqui, do jeito que está essa parede aqui, os procedimentos iniciais agora serão tirar todo esse pó da parede, umedecer ela bem, passar uma camada de argamassa com a parte lisa da desempenadeira. A gente vai impermeabilizar também chão e parede até a altura de 1 metro, mais ou menos, 70, 80 centímetros, 1 metro. E o restante das paredes a gente vai dar uma selada com argamassa para isso ficar completamente perfeito para o assentamento do porcelanato. Porcelanato 70 por 70 é um porcelanato pesado. Então não dá para arriscar assentar porcelanato sob tinta. Mesmo que seja picotado, não dá para você arriscar colocar ela sob essa parte que está picotada, porque onde tem tinta ele vai criar vácuo e vai soltar. O certo, pessoal, para mim, certo para mim, tá? Cada um trabalha do seu jeito, o meu jeito de trabalhar. Eu trabalho com o máximo de segurança possível no assentamento. Para mim, o jeito certo de trabalhar é assim, ó. A parede tem que ficar desse jeito, tá? Para que aí eu tenha a aderência da argamassa na parede e esse piso fique bem colado lá. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Guilherme, bom trabalho aí, parceiro. Valeu, obrigado. Mais uma vez, curta, compartilhe nosso vídeo, deixe seus comentários novos, comentários se tornaram mais uma matéria. Valeu, galera, abraço. Fui! Fui!